Filhos, let's together, né? Eu vou começar no momento Milton Neves aqui Ó, modelo luxo que a 2MT mandou pra mim Você percebe aqui a vestimenta, cai muito bem Senhora é a minha bunda, só a camiseta Entra lá, o link tá na descrição do vídeo Põe Durval Careca Tudo Gigante no cupom desconto 10% dos 10% lá, faz com essa camiseta já Tem mais dois modelos novos que eu vou trazer Num Durval Responde e assim sucessivamente Mas hoje é um vídeo no qual eu quero agradecê-los E acariciá-los dessa vez É minha vez, então eu trouxe até um talco aqui Vou até passar na minha mão pra poder Agradecê-los, né? Então aquela massagem na região da virilha E que minha mão fique bem sedosa Pra que você tenha um conforto, tá? Porque vocês não são carinhosos comigo no e-mail Fazem aquela massagem também Não, é sério, eu queria agradecer de verdade O talco é só uma brincadeira Agora eu vou ficar com esse cheiro gostoso aqui na mão Comprei um talco pra isso Você acredita? É, eu comprei pra isso, um talco, né? Pra tirar... O primeiro agradecimento É no vídeo do Acelerados Que eu vou deixar o link aqui na descrição Vocês foram lá, comentaram, curtiram Comentaram no meu comentário Curtiram no meu comentário, curtiram o vídeo E eu queria agradecer muito vocês Eu gravei uns bastidores Vou colocar na sequência aqui Uma diversão, um descontraído legal E eu quero agradecer muito vocês Por essa força Por estar lá Por reconhecer meu trabalho E é exatamente isso Eu quero que vocês se sintam representados De alguma forma Eu represento vocês, tá? Tento da melhor forma possível E eu quero sempre estar próximo de vocês E estar junto com vocês Então quando eu vou lá É uma vitória nossa junto Porque eu sei da realidade E é difícil Então quando a gente consegue coisas boas É gostoso compartilhar E saber que você Nunca é esquecido Mesmo você que está com 4 anos E você que está chegando agora Tá bom? O meu jeito brincalhão O meu jeito irônico O meu jeito maldito É normal É uma característica da minha pessoa Espero que você sinta a vontade É isso Ah, deixa eu fazer uma observação rápida A galera curtiu lá os cortes de giro de marcha Mas não foi proposital não, tá? Eu esfoliei, né? Eu caí e quebrei a clavícula Eu não aguento mais falar disso Mas é o seguinte Eu encomendei a pedaleira E não tinha a Pronto Integna Então demorou um mês E nesse meio tempo Aconteceu a gravação E aí Eu montei de um dia pro outro E não consegui Regular como estava E o Kickshifter que eu uso Que é o Realtec Ele tem um sensor Que eu configurei pelo celular Só que esse sensor Você tem que estar andando Pra tirar o tema e tal E não deu tempo Porque foram várias gravações no dia Então a minha pedaleira Estava mais alta Que o normal Certo? Então aqui estava mais alta Mas o meu pé estava mais lá embaixo E a sensibilidade estava alta Então quando eu apertava lá Ela não estava entendendo E aí por isso que Então não foi uma coisa proposital Foi uma coisa de Sensores e cabacice alheia Mas ficou bom Mas se não tivesse cortado o giro Porque cortar giro perde tempo Eu tinha aberto um pouco mais Daquela MCs maldita Com 90kg de torque Quando o cara falou isso aqui E aí irmão? Porra 90kg? 6kg! Mas o peso e potência da moto Acaba se sobressaindo Talvez numa largada andando Eu poderia sofrer mais Então fica com as imagens aí Da brincadeira Adivinha só Prova de arrancada Tá bom pra você? Vou ter que encarar M6 com 700cv E assim vai Vamos aí Vamos aí Vamos juntos Ele que faz a cobertura Do gesto lá na acelerada Vocês curtiram? Então tá bom Ali está o Caio Prazer Prazer Que vai fazer Ele não trouxe muita acelerada Hoje pra fazer A prova comigo Tá tranquilo Caio prazer Eu sou o Caio também Tudo bem? Mas é aí Você entendeu? Então vai ser Essa brincadeira aqui Olha que animal Esse branco pérola Lembra a sua brastempe? Aquela brastempe Duas portas né? Não, mas animal Então vai ter uma brincadeira Aqui hoje E aí Provavelmente Vocês vão ficar sabendo Depois que For para a acelerada Depois que Tudo acontecer Vocês vão ficar sabendo Tá bom? Eu vim com o RS8 ali Mas depois eu mostro O carro pra vocês também Mas é isso Não, eu estou com a saveira mesmo Essa preta aqui Sei Agora ele é o Miguel Mas é Mas é isso Qualquer coisa Me procura Caio 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 também Pô, tem três Caio aqui Eu falei Quer saber? Deixa eu ficar Caio também Que insanidade Eu de macacão No fim do dia A cara da cagada né? Olha só Quem está me pilotando Também De macacão Bota o cinto Vai filho Que está com aquela vírgula ruim Bota o cinto aí Vai Audizão R8 Que a gente acelerou Contra a Rayabusa Você vai ver Não acelerado Vai filho Aproveita devagarinho Estamos na pista Fechadinha Liga o farol né? Pra gente enxergar Farol Espera L do lado Caralho Caralho Tá bom Vai tá bom Segura Que pariu Que pariu Tá bom Olha só Fim do dia Vou até acender a luz Aqui pra vocês virem Eu de macacão de moto Durvalino de macacão de moto Para de vovó Lavrão Aqui Nando uma aceleradinha De R8 Sensacional Sensacional Fim do dia Muito bom e ó Em breve no acelerado Tem duelo de Rayabusa com o R8 Agora vamos pra casa Durvalino Vamos Let's together Eis que Tá escuro mas você pega o menino do Havaí Não quero falar com o canal careca não Não quero falar não tô bom com você Tá ligado o que você fez Entendeu? Tô chateado Entendi Não quero falar com você não Então Tem que resolver isso aí Entendeu cara? Entendi Pegadinha aí Durvalinos e Durvalinas Chicos loucos e chicas loucas Fim do dia ó Tô guardando calça Roupa Fico louco Let's together Durvalino Obrigado pela presença E por toda a comunidade Durvalística Estando aqui Ficou do caralho né? Ficou animal Você Vai vem Você Vai lá Se inscreve Curte Dá um tapa lá no positivo Viu? Obrigado Agora eu tô esperando Eu sou muito obrigado De verdade Eu sou grato E você Que vai lá Encher o saco Aí ó Tá vendo? Você faz isso Eu tô esperando Sabe o que? Por que? Você me chamar Arrumar duas motocas Pra gente sair na rua um dia Fazer um test ride Você tá fazendo com as motos Não tá? Tô fazendo de leve Arruma duas lá Pra gente sair um dia Lógico que vou Não vai mesmo? É um prazer Adoro fazer isso Vamos aí? Sério? É sério? Sério? Tô prometendo Pode jogar Me chamar na hora que você quiser Arruma duas motos boas Vamos lá trocar ideia E falar que isso aqui É um tesão Não demorou As duas motos boas Porque no caso Alguma coisa ruim É isso Andei na sua moto De corrida aqui Meu amigo Não sei como é que você consegue Vigar com sua moto Não mas eu assim Não mas ô Pô Ela tá boa Ela tá mais remendada Que o Frankenstein Ela tá bonitinha Tá bonitinha Mas você sobe A marcha ela entra 8000 Né? Não é Sabe o que é o cabo Do senhor? Eu tô enroscando um pouquinho O Riquinho já tinha me falado Mas isso são coisas da vida É detalhe É só você voltar o pulso Deixa eu te falar uma coisa Ele tem na esquerda Eu tenho na Não sei Eu tenho na direita É eu tenho na esquerda Ou seja Eu vou pegar essa aqui Vou fazer na minha E ele vai ter as duas placas Se juntar nós dois Dá uma boa É tipo Aquele disputar Roda roda Luxo Entendeu? Eles querem A gente vai fazer E é isso E ó Essa mão Segura a câmera E a da clavícula É a da clavícula Você vê que já começa Um ponto de pôr pergagem Só Nossa Juro Parece que tem 10kg E eu tô segurando Essa daqui Que é da clavícula Mas essa já tem quanto É mas sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer musculação Porque a minha Ficou um pouco dolorida Um tempão Mais de ano Porque eu não tava fazendo academia Quando eu comecei a fazer academia Você reforça tudo aqui né Aí zerou Cara Durma em cima do braço hoje Tá bom Porque a vida é assim É tipo um Enem Você às vezes tá indo Tá estudando E fica por um ponto E acaba desistindo Não pode Tem que tá ano que vem lá também Se por um ponto Eu não fiz a USP E aí eu fiz a FMU Que eu fui mal na USP Tá bom Tá beleza Valeu galera Abraço acelerado pra você E o segundo agradecimento Vai pra quem esteve domingo Dia 27 No ICPA Em Piracicaba Quem foi lá pra me dar um abraço Quem fez o track day E principalmente Quem fez o curso Eu espero De coração ter Atendido a expectativa Ter ensinado você Que você tenha absorvido Tudo da melhor forma possível Tá então Muito obrigado pela confiança Obrigado pela credibilidade E a gente vai em frente Quero te falar que eu dormi duas horas Essa abençoa pra mim Tanto êxtase que eu tava Êxtase que eu só sinto Na corrida E tava mais ainda E meu Eu falei o dia inteiro Eu acordei segunda-feira rouca E com febre Mas acordei feliz e realizado Se eu pudesse Eu ficava falando com vocês Até seis da tarde Eu tive que no final Dar uma agilizada lá Porque o tempo É nosso inimigo Nessa hora Mas foi sensacional Muito obrigado Eu espero a próxima turma Espero vocês Quando eu renovar esse módulo Que eu vou trazer mais módulos Primeiro eu quero Iniciar as pessoas Depois vamos trabalhar os módulos E você que não foi Vai ter o próximo Quero contar com você É uma jornada nova Que eu tô encarando É uma coisa que eu demorei Pra fazer Mas agora aconteceu na hora certa Com a Motosprint Na parceria com a escola A escola me dando um puta apoio Mudou tudo na escola Desde diretoria Tudo Então o negócio É pra frente agora Vai que vai E é isso aí Beleza filho Então eu vou colocar um pouquinho Com uns detalhezinhos Só pra vocês terem uma noção De como foi Não posso colocar tudo Mesmo porque Seria injusto Com quem pagou E esteve lá Certo? E é isso aí filhos O próximo intervalo responde Vou trazer belo belo Com suas analogias maravilhosas Da época de 70 60 E é isso aí Tá bom filhos Tamo together Boa semana pra todo mundo E é isso Obrigado mais uma vez Together Total Au Eu tenho uma batata Fala uma boneca E tal Vocês tem que conectar com ela A mão não fala Muitas coisas que acontecem A mão não reage Vocês tem que entender Pra não sofrer uma queda Pra não brigar com ela E ter uma Tua taxa de rua Dentro da pista Ou Condições que vocês gostam Todo mundo andar De porta pra porta Vem Todo mundo Tá Mas ela também Coloca alguém Com a pessoa pra pista E dar Da B a B Legal Então tá Então vocês usem isso Pra rua também Só de menor proporção Beleza A frenagem pode ser Sem um foró Só um pouco mais pra cá Tá no seu pé Mas Vocês podem usar isso Porque ajuda muito Eu mesmo Quando eu comecei a Desjotar Eu vim da rua Então Vim pra pista Aprendi muita coisa E na pista Eu vim pra rua Não o contrário Toda coisa importante Que dá pra seja Alguém precisa A balapá Você vai dar a ajudar E a balapá Quando a gente vai Te ajudar a tomar Pra vocês Tinar o gel Ela ajuda Pra vocês Pensarem Vou medir aqui Vai dar valor Beleza Beleza Não vai dizer ninguém Com a mão Não sei ninguém Aí o que vai ter que fazer Vai ter que vir um maluco aqui Levando pressa Pode dar o pé no chão Certo Ficar no ar E medir de novo Tá quieto aqui Vai dar um valor E aí Eu vou mostrar o pessoal Se eu tô te dando Uma margem pra você trabalhar Nessa margem pra você trabalhar Sai disso E até isso Sai disso E até isso Não tem meia Igual a 152.8 Igual a gente tá assim Não tem problema Mas aqui Eu não sei Sair E eu tenho que ficar Se você chegar Com a atendida Você consumiu 45% de suspensão Sobrou 55% pra você trabalhar E nesse 55% Tem que subir muito freio Isso em aceleração e treinagem E você tá com 45% de suspensão usada Porque você tá usando já E você freia Você usou os outros 55% pra perna moto Ela afundou completamente Beleza? Tá Só que pra entrar na curva Se você pegar essa moto Emprinar ela A altitude também vai baixar Ela vai precisar de suspensão Tá E entrar na curva ali Se você tá treinando Pegou tudo Já consumiu Você na frenagem do seu peso A hora que você entra na curva Ela vai depender de quem? Aí eu não sei Se tá Estragado na suspensão Ou se é o primeiro de anteio Ou o primeiro de anteio Ou o primeiro de anteio Obrigado.